Então, meu jovem, me diga qual é o seu problema. Ah, seu doutor, queria deixar essa vida, deixar de ser uma bichinha. O que te levou a escolher esse tipo de vida? Não fui eu quem escolhi, fui forçado a isso. Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, estava brincando no jardim lá de casa. Quando meu primo veio por trás, me agarrou e abusou de mim ali mesmo. Foi um horror. Ah, mas então foi isso que te fez virar uma bichinha? Mas você não poderia ter escapado? Não tentou correr? Tentar eu tentei, mas de salto alto e saia justa, como eu ia correr?